O abusador foi afastado da Comurg, desapareceu de Goiânia e é procurado pela polícia. Interessante é que ele foi contratado para implantar boas práticas de gestão e trabalho lá na empresa da Comurg, inclusive questões éticas. Pois é, não fez, né? Outro chefe da Comurg chegou a ser preso na época, mas aguarda a tramitação do processo em liberdade. A mulher é vítima das lembranças e do medo do agressor. Os abusos já tem mais de um ano e a ex-funcionária da Comurg ainda convive com o trauma. Estou destruída, isso não vai passar, isso não vai acabar. A mulher que tem medo de mostrar o rosto era advogada da Comurg e teria sido molestada pelo chefe desde o primeiro dia. Durante os meses em que eu trabalhei lá, ele iniciou sutilmente com as piadinhas machistas, falando que para trabalhar com ele tinha que fazer massagem, pegando no meu cabelo, passando a mão na minha cintura. Na época, dois servidores da Comurg foram investigados pela polícia por assédio e importunação sexual. O Erle Fernandes Pereira, chefe da limpeza, chegou a ser preso. Marcos Vinícius Moreira tem prisão decretada, sumiu de Goiânia e é procurado pela polícia. Curiosamente, era o responsável por implantar boas práticas de gestão na empresa, inclusive questões éticas. O setor que ela trabalhava era um setor que era de compliance, que era justamente identificar os problemas internos da empresa para solucioná-los, para resolver justamente a questão de convívio relacionado a sistemas de licitação. Então, era um setor investigativo. A dupla teria molestado várias mulheres na Comurg. A mulher com quem conversamos diz que chegou a ser estuprada. Durante todo o período em que eu estive lá, sempre eu fui ameaçada e eu cedia as chantagem dele. Então, praticamente, só no primeiro mês que não. Mas aí, um mês e pouquinho, nos próximos meses seguintes, todos tiveram abuso sexual e tiveram estupro, sim. Esta semana, a Justiça do Trabalho condenou a Comurg a indenizar e readmitir a ex-funcionária que perdeu o emprego no fim do ano passado. Ela pode recorrer da sentença, mas está obrigada a pagar uma indenização de mais de 100 mil reais. Por mais que tenha sido condenada a um pagamento de um valor indenizatório, esse valor simplesmente não vai retirar os traumas psicológicos, físicos, que ela tem e que vai levar para a vida toda. A vítima diz que a condenação não paga nem apaga o que ela passou, mas pode inibir novos abusadores. Mostra para essas empresas e para esses poderosos que eles não podem fazer o que eles querem. Que a gente não é descartável, que a gente não é o lixo que eles imaginam, porque eles tratam a gente, principalmente nós mulheres, como um lixo.